A duela está em conclusão lá na Vila Morena, né? Eles estão colocando os rachões agora, né? Para poder depois colocar o... fazer a pavimentação, né? Já está... teve um período parado, que foi o período da chuva, que atrapalhou bastante, né? Que o mês passado choveu bem na nossa região, foi uma chuva meio atípica. Mas agora está bem adiantado o serviço lá. E algum prazo para a instalação? Não, já é o cronograma da empresa, né? Eles falaram que até o final do mês deve estar pronto lá, né? E essas obras trazem melhoramento aqui para o município, né? Sim, vai melhorar bastante a acessibilidade, principalmente ali da Vila Morena, aquela parte de cima ali, por trás do PSF, né? Vai ter uma acessibilidade muito boa ali.